O licenciamento eu posso afirmar que é um programa pioneiro no mundo com respeito à arbitragem. Se as minhas notas não forem boas aqui, já também nesse trabalho, pode ser que eu nem chegue no campo de jogo para trabalhar. É importante o árbitro ter essa consciência de que tem que evoluir a todo instante. O árbitro, como qualquer ser humano, ele não poderá estar numa zona tranquila ou numa zona de conforto porque ele sabe que tem que estar em alta performance o tempo todo. Eu durante a minha carreira de árbitro, por várias vezes, me senti absolutamente confortável na posição que eu estava. Isso faz parte do ser humano. Em qualquer profissão as coisas acontecem assim. E isso a licença veio para cutucar, aquela cutucadinha. Poxa, ei, não se acomoda não porque além de estar chegando os novos, está chegando os árbitros novos, eu tenho que mostrar. Eu estou nesse nível porque eu mereço estar nesse nível. Então eu tenho que mostrar no campo de jogo e mostrar tecnicamente, fisicamente, mentalmente que eu tenho condição de estar nessa licença. Cinco! Vai! O licenciamento foi uma mobilização necessária para que a arbitragem mudasse a forma dela ser no futebol. Então o árbitro inicia na licença C e ele vai ganhar competência para atuar em determinadas competições, na segunda divisão e na Copa Paulista. Uma vez que ele demonstra capacidade de evoluir na carreira, aí ele passa a ter direito a fazer uma outra licença, uma licença B, que daí já vai habilitá-lo para atuar na série A3 do Capilato Paulista. Passando por todas essas avaliações que em todas as licenças ocorrem, ele fica num período um ano licenciando e um ano licenciado. Mantendo a excelência, ele tem direito a uma nova licença, que é a licença A, que habilita o árbitro para atuar na série A2 e na série A3. Mantendo a regularidade de novo na arbitragem, significa que ele está evoluindo. E aí tem direito a fazer a licença Pro, que o habilita para atuar nas competições da série A1, A2 e A3, mas, principalmente, ele estará habilitado para as grandes finais, para os clássicos. Então uma licença, hoje em dia, é tipo chegar numa Copa do Mundo. Se eu chegar numa licença B hoje em dia, licença A, que é o próximo ano, é sinal que eu estou vindo bem na minha carreira. É sinal que eu estou cumprindo as metas. É sinal que aquele profissional que está trabalhando ali, ele tem condição de estar ali num grande jogo e representar uma grande federação. Antigamente, a gente usava, era utilizado para o árbitro ser da Federação Paulista, ser do quadro da CBF, ser do quadro da FIFA. Então isso é uma chancela que agora a gente vai ter licenciamento aqui em São Paulo. E com certeza o jogador que olha, esse árbitro é licença A ou é licença Pro, é uma chancela maior aí que com certeza vai adquirir um respeito maior. Eu acho que foi uma grande sacada da Federação, porque obriga a gente, árbitros de alto nível, a sempre estar buscando o melhor para as próximas temporadas. Por mais que a gente tenha feito grandes jogos, passado por várias situações, a gente tem que estar sempre se aprimorando para que a gente não seja apenas de surpresa. E isso vai fazer com que o árbitro se movimente, busque excelência cada vez mais, busque se atualizar. O árbitro que entrar na Escola da Federação Paulista, assim, ele vai ter sim a referência dos árbitros que já são mais experientes, que já estão também envolvidos em outras competições, mas ele vai saber todos os parâmetros de como ele vai conseguir também chegar a esses jogos de primeira divisão, aos clássicos principalmente, em cima de todos esses documentos da licença que já estão lá pré-defendidos. Tirar o árbitro estacionado no ponto em que ele chegou e buscar motivação para ele ser melhor do que ele próprio em relação ao jogo anterior, é o único caminho para que a arbitragem faça o seu verdadeiro papel. Cumprir as regras do jogo e, acima de tudo, legitimar os resultados com credibilidade.